Com o povo todo do sertão fazendo festa para São João, soltando o rojão e rebatendo o frio com fogueira e quentão, a nossa Praça Boiadeira entrou na semana derradeira do mês e desta vez o andamento da negociação não foi assim tão diferente do normal e do que estava sendo esperado pelo mercado. O caso acontecido foi que a demanda está um pouco mais amansada. Em primeiro lugar porque depois da correria do comprador atrás de mercadoria para tentar normalizar o atendimento dos importadores de carne da China, a indústria em geral agora está com programação menos apertada. Outra questão é que segunda-feira sempre é dia de febre paradeira no comércio boiadeiro. Isso porque o dono do frigorífico, antes de dar a ordem para a turma dele, costuma sondar de que lado está batendo vento para tentar adivinhar o rumo que será tomado pelo carretão no mercado. E para completar esta conjuminação baixista, repare o amigo pecuarista que nestas alturas do calendário, o trabalhador brasileiro só guardou do último salário uma doce recordação. E como não sobrou nada de dinheiro, o vivente está sendo obrigado a gostar mais de frango, ovo e salada. Por conta disso, mesmo com a trapeira que foi a suspensão da exportação para o gigante asiático, No comércio atacadista paulista, a carne desossada fez o devorteio e imbicou na descida da ribanceira, com o valor médio dos cortes comercializados apresentando uma queda de 1,1% nos últimos sete dias contados de quinta-feira passada para trás. No mesmo período considerado, o produto com o osso ficou estável, com o boi casado de animais castrados sendo negociado na base de R$ 10,14 o quilo. Juntando tudo, o resultado foi que, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram registradas mudanças nas cotações em cinco das 32 regiões pesquisadas no país inteiro e todas foram no rumo de morro acima. A lista dessas arribadas agora foi comandada por Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, onde a alta foi geral, com o boi indo para R$ 148 e a vaca para R$ 138, a prazo livre do fungural. O triângulo mineiro foi no mesmo triheiro, com o macho passando para R$ 147 e a fêmea para R$ 136,50. No sul do Goiás, a vaca aumentou para R$ 132. No norte do Tocantins, a fêmea agora arredondou R$ 130. E no oeste de Santa Catarina, a vaca já não sai mais por menos do que R$ 129, mais para receber no prazo de 20 dias. Aqui em São Paulo, o boi ficou parado, tanto em Barretos quanto em Aracatuba, sendo falado na base de R$ 155,50. Mas quem tem gado que serve para o mercado chinês, está conseguindo R$ 2 ou até R$ 3 a mais do que isso.